Música Vou embora De manhã Eu não quero Quem me veja chorar Vou levar Toda minha tralha Minha glória americana Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso Você quiser me ver Lá na festa do peão Lá nos pretes Nunca vai abandonar Tem você no coração Foi você Quem pediu A eu escolher Entre o rodeio e você Vou levar Toda minha tralha Minha corda americana Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso Você quiser me ver Lá na festa do peão Lá nos verdes Nunca vai abandonar Tem você no coração Foi você Eu Que me pediu A eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Foi você Que me pediu Que me pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você